Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as minixórias. As minixórias, elas são nativa da Malásia e elas podem alcançar em torno de 40 a 80 cm de altura. Suas inflorescências são na cor amarela, laranja, vermelha e rosa. Essa é vermelha, olha que lindo, é muito lindo essas flores. Elas formam lindos maciços, canteiros, pode ser plantada em vasos, em jardineiras, floreira. Se você for plantar ela em vaso, você pode usar em torno de 3 medidas de terra do seu jardim para uma medida de composto orgânico ou 3 medidas de terra para uma medida de composto de adubo animal. Que ela vai te presentear com lindas flores. Ela gosta de uma terra rica em matéria orgânica, uma terra bem adubada. E para você fazer a mudinha dexória, você vai tirar no inverno, depois que ela parar de florescer, um galhinho em torno de 20 cm e vai plantar em uma terra bem adubada. E vai molhar diariamente até que pegue bem a mudinha. Ela leva em torno de uns 3 meses para começar a enraizar. E fica muito bonita. A eixória, sobre as regas, seria uma rega moderada, em torno de umas 2 vezes na semana. Você só vai molhar ela mais assim quando você plantar ela, até a mudinha pegar bem. Depois você pode molhar em torno de 1 ou 2 vezes na semana. A eixória, ela gosta de pleno sol. Quanto mais sol, mais ela vai te presentear com essas lindas flores. Essas estão lindas, né? É uma flor muito bonita. O jardim fica muito bonito. Então é isso, pessoal. A eixória vai deixar o seu jardim muito bonito e ela é uma planta de muito fácil cultivo, né? É muito fácil de cultivar ela. E para você incentivar a floração dela, umas 2 vezes ao ano, você pode colocar nela o NPK 4148. Só cuidar para não colocar muito perto da raiz, né? Para não matar a plantinha. Colocar assim um pouquinho afastado e já molhar ela, né? Que vai incentivar bastante a sua floração. E ela não pode ficar na sombra, né? Para a eixória florescer, ela tem que pegar bastante sol. Então, essa é mais uma dica aí de uma flor linda para você ter aí no seu jardim, né? Que vai deixar o seu jardim muito bonito. A flor da eixória, ela é muito durável. Ela dura bastante tempo. Então era isso. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!